Quer ter uma vida boa e saudável? Olha, a primeira coisa é reconhecer os próprios limites. É sim, tem gente que acha que para se dar bem na vida tem que ser super homem, mulher maravilha. Gente, até o super homem tinha limites, lembra? A gente não precisa, a gente não precisa ser todo poderoso. A gente pode ser quem a gente é e sabe que tudo que a gente é na vida, tudo tem seu limite. Eu posso ser uma pessoa extremamente inteligente, mas eu tenho um limite. Eu vou ter pessoas que serão mais inteligentes do que eu, menos inteligentes do que eu. Para mim o que importa? Importa saber o quanto eu sou inteligente e o quanto eu posso utilizar da minha inteligência e dos meus limites para eu poder me dar bem na vida, para eu poder colaborar com as pessoas para o bem comum, para o bem da sociedade, para o bem do outro. Então ter limites, gente, não é problema. O problema é a gente não utilizar do potencial que a gente tem e não reconhecer os limites que a gente tem, assumindo para a gente coisas que a gente pode não dar conta. Aí sim, isso provoca estresse e é muito ruim. Tá bom? Por favor, tenha um dia agradável, um dia abençoado. Tchau, tchau.